O brinquedo tá mandando, pra tu balançar o bundão Balança, balança, lança, vai menina, essa é a dança O brinquedo tá mandando, pra tu balançar E aí galera, beleza? Marroba a escuta aqui, dessa vez mais vídeo, mais vídeo de Hot Fire Games E hoje eu tô aqui com o Pedro, falei Oi E aí galera, beleza? Quem fala é o Pedro? E ele roubou minhas madeiras tudo Nem comecei a fazer as espadas Calma, faz sopa Aí eu fiz uma picareta aqui, aí veio um Aquiles aqui Eu fiz duas, uma pra mim e uma pra você Ó, tem um cara ali draftando também Mandei, mandei, mandei Ali, ó, tá no chão ali Aí ó, um cara atrás Grafitei em cima e da hora Miserade Ai, dois Pera, eu vou pegar um, vou pegar um O cara é Hermit Matei, matei Chegou outro em mim Ah não, era o mesmo cara, como é que ele me bateu de costa? Não sei Ele tava de costa, eu tomei hit Ah, deve ter sido você Você que aprenda e não faz o que você fica aí Toda hora você me quebra Pelas costas Viado Vai, vou pegar as texturas aqui pra dar pouco lag Vai BUSH Estompei É mesmo você estompa, né, velho GG, 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 GG Quer pegar aqui, ó Pode deixar Aí, ó Semente de abóbora Matei o cara muito violentamente O cara não tinha espada Bora Olha que outro cara aqui, ó Eu tinha mutado, eu tava falando com o meu irmão Não precisa não, não Ai, quase morreu Eu fiquei com dois corações Matei ele, tipo, na não sei o que Faz uma escadinha, se puder Pega o cara embaixo, cara embaixo, cara embaixo Olha lá, atrai ele pra perto de você aí Cadê? Vou estompar Tá, tá, fala shift A paixão quer me dizer Você não ia estompar, né, mãe? Eu estompei, mas... Eu acho que nem é miserante Matando Mal, seu amigo No vídeo nós conta Nós conta Olha o português Olha o dia De quebrar De uma cara aí, mano Eu vi É que eu tava preso na atenção lá É Hermit Ah É Hermit Cuidado É porque fica bugado É grappler, velho Não Eu estou mais Caiu. Caiu. Nossa. Quase que eu hitei ele, velho. Caiu. Morreu. Que o nosso. Que o nosso. Eu dei um corte aí, galera. Vocês conseguem. Que o nosso. Que o nosso. Olha aí. E aí Se inscreva. 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 O áudio do Pedro foi censurado. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E compartilhe. E compartilhe com os amigos para nos ajudar a chegar a um cá. Bora 30 likes nesse cacete.